Olá pessoal, estamos em mais um vídeo do canal e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês a massinha Playfronts. Ela é uma espuma, que na verdade é uma massinha. Ela é quase mais lime, só que não é uma slime. Ela é cheia de espuminha, assim, bolinha de espuma, e eu vou mostrar como é que funcionam elas para vocês. E agora eu vou mostrar como é que se brinca com a massinha. Nós vamos primeiro abrir. E agora eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês. E agora a gente vai amassar, vamos amassar, e agora eu vou mostrar as playforms que eu fiz. Agora, foi essa arvorezinha, foi a flor, o arco-íris, o unicórnio, a letra S, e agora eu vou fazer o unicórnio para mostrar para vocês. Nós primeiro vamos pegar o rosa, faz uma ninhoquinha, corta ela no meio, e faz uma coisa, para ela ficar bem fina. Depois, coloca aqui, faz um pouquinho, e ele vem para cá. Vamos fazer um cruzamento, e aqui a gente volta, e volta, e aqui está muito. Ficou assim a cabeça, agora nós vamos fazer o corte. Amassar, 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 e aqui olha, não pode deixar na perninha, tá? Agora nós vamos pegar o laranja, e vamos colocar na perna. Agora nós vamos pegar o laranja, e vamos colocar na perna. Aí ó, junta o laranja, puxa, na hora de você entrar, tá? E aí, junta tudo. E aí, agora, junta tudinho, tudinho, amassar bem. E agora, a gente vai virar, e limpando aqui. Agora nós vamos virar ali, e vamos dar um apertadinho. Aí vira de novo, e aí ó. Aí ele vai saindo, e fica assim o nosso unicórnio. E foi esse o nosso unicórnio. E foi esse o nosso unicórnio. Encerrou o vídeo de hoje. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para as notificações. E esse é o vídeo de hoje. Um grande beijo, e até o próximo vídeo. Tchau.